Desaparências Desaparição é a do estúdio do artista. Aquele estúdio convencional, equipado com cabalete, armário para tintas, torno para modelar, piso e palheira. Um estúdio que remonta a muitos séculos atrás, teve ressonâncias heróicas no Renascimento, burocratizou-se com a academia, começou a desaparecer com as vanguardas artísticas do século XX e chega até o final do milênio como simulacro, cada vez mais distante da prática artística contemporânea. Angélica de Moraes, vestígios de uma ausência. Anamorfose Anamorfose. A geometria tem sido durante longo tempo o meu instrumento favorito para produzir essas distorções de perspectiva. Contudo, eu me refiro a uma geometria seca e rígida como a cartesiana, mas antes a uma constituída por um conjunto pequeno e particular de regras inventárias. Com essa geometria, tenho produzido diferentes tipos de distorções topológicas que consistem em esticar, retortar e curvar redes, imagens e espaços. No meu trabalho, o objetivo dessas deformações não é a busca por uma visão corrigida, como tem sido o caso da anamorfose ao longo da história. A meta é o próprio conceito de estranheza. Manifesto como um paradoxo perceptivo, uma disrupção, uma descontinuidade ou uma descontextualização. Luz Durante muito tempo, meu trabalho caracterizou-se pelo luz das sombras projetadas. Na verdade, a luz sempre esteve envolvida nessas projeções de sombras pela simples relação de causalidade entre as luzes. Luz e sombra formam um par e são uma polaridade impressionante. E, portanto, sem perder isso de vista, entendo que a ênfase no polo da luz foi introduzida gradualmente no meu trabalho a partir do diálogo que mantenho com os espaços construídos e as arquiteturas específicas em algumas obras e instalações recentes. Aqui, possivelmente, o que me levou a situar a luz como um núcleo poético mais forte, seja explicado por outra polaridade, algo como refletir sobre a matéria construída e o imaterial, talvez. Mas nunca se tratou de uma luz física, com uma função cabal de iluminar espaços construídos. No início, foi uma espécie de luz capturada, fixada na própria arquitetura na qual estava contida. E o que fazia eram registros pintados dessa luz. Depois, e por algum tempo, passei a uma luz quase objetualizada e, às vezes, pintada sobre os objetos. Mas, recentemente, tenho usado a capacidade da luz desconstruir e transformar magicamente alguns interiores de grandes proporções. Mas, recentemente, tem algo que avocatei o impossível de selecionar.